A UFSM mantém as atividades acadêmicas e administrativas presenciais interrompidas até o dia 13 de junho em todos os campos. A decisão da reitoria leva em conta os estudos sobre o avanço do novo coronavírus, as orientações da Organização Mundial da Saúde e os diálogos constantes com infectologistas. Desde o dia 16 de março, a rotina presencial foi interrompida. Os serviços administrativos das unidades, subunidades e demais órgãos institucionais são executados de forma remota. A UFSM tem realizado diversas ações no combate à pandemia da Covid-19. São mais de 50 projetos de pesquisa em andamento. Entre eles, as ações de produção de álcool em gel, implementação de testagem de casos de coronavírus em Santa Maria e Palmeira das Missões, a fabricação, reesterilização e instruções de uso de EPIs, a recuperação e desenvolvimento de respiradores, canais de orientação e atendimento para o diagnóstico da doença, entre outras. Todas as informações sobre a atuação da Universidade, você acompanha na página especial ufsm.br barra coronavírus.